Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica por Clube da Informática e hoje vou ensinar a vocês como tirar a limitação da internet no Windows 10. Este procedimento que vamos realizar na dica de hoje serve para Windows 7, 8, 8.1 e Windows 10. Só para lembrar pessoal que o padrão Windows 10 limita a 80% da nossa largura de banda da internet. Então pessoal, como a gente tira essa limitação, vamos pressionar a tecla Windows mais R e vamos digitar aqui em executar gpedit.msc. Aqui no editor de política de grupo local, existem duas opções aqui ó, configuração do computador e configuração do usuário, mas nós vamos mexer na configuração do computador. Vamos clicar aqui aqui na seta modelos administrativos, depois vamos em rede, agendador de pacotes QoS, vamos selecionar, vamos clicar duas vezes aqui em limitar largura de banda reservável. Bom, vai abrir essa janela aqui, repare que o padrão ele vem não configurado, certo? E aqui ele tem a seguinte informação, por padrão, o agendador de pacotes limita o sistema a 80% da largura de banda de uma conexão, mas você pode usar essa configuração para substituir o padrão. Se habilitar essa configuração, você poderá usar a caixa limite de largura de banda para ajustar a quantidade de largura de banda que o sistema pode reservar. Então pessoal, vamos selecionar habilitado, observe que ele vai aparecer aqui ó, limite de largura de banda como estava por padrão, ou seja, ele estava limitando a 80% e vamos tirar essa limitação colocando um valor zero e vamos aplicar e vamos dar um ok. Beleza pessoal? Bom, já podemos fechar aqui. Com certeza vocês vão notar uma diferença agora ao navegar na internet, principalmente no carregamento das páginas, o download e o upload, já que o seu sistema estava limitando a 80%, ou seja, é um valor muito grande, bem significativo e eu tenho certeza que vai melhorar a sua velocidade da internet. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Espero vocês na próxima videoaula e um forte abraço.